É perceber que muitas vezes os exílios da nossa vida acontecem não é por culpa de Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Deus é por excelência e bondade. Somos nós quem tapamos o nosso ouvido. Somos nós quem esquecemos da aliança. Somos nós que, como esse povo, ficamos imitados.